Bom, agora que você já conhece como os impostos são calculados e como isso afeta a sua rentabilidade no Tesouro Direto, você também precisa entender que as instituições que ajudam o Tesouro Direto a funcionar também podem cobrar as suas taxas. E de quem nós estamos falando? Da B3, que opera a plataforma do Tesouro e da sua instituição financeira, que nós chamamos de Agente de Custódia. Vamos começar com a taxa de custódia da B3. Essa taxa é cobrada pela Bolsa, porque é ela quem faz o serviço de guarda dos títulos públicos e mantém atualizadas as informações e movimentações dos saldos. Ué, nada mais justo que ela cobrasse por isso. A taxa é de 0,20% ao ano sobre o valor total dos títulos na sua carteira. Só que ela é cobrada duas vezes no ano, em parcelas de 0,10%. E como é que a B3 faz esse cálculo? Simples, ela provisiona, calcula um pouquinho todos os dias. Daí, nos primeiros dias úteis de janeiro e de julho, a cobrança é feita. Então, já sabe, deixa ali sempre um saudinho para cobrir essa taxa. É bem pouquinho. E você não escapa dela não, hein? Se você resgatar os seus títulos antes, a B3 vai cobrar a taxa proporcional ao período que você permaneceu com o título em carteira. Só que eu já ia esquecendo de uma coisa legal, sobre essa taxinha aí de custódia da B3. A partir de agosto de 2020, o Tesouro Selic passou a ser isento dessa taxa, caso o investidor tenha um estoque de até 10 mil reais. Para você entender, se você tiver 10 mil reais em Tesouro Selic, não vai pagar nada de taxa de custódia. Agora, se você tiver, digamos, 15 mil reais, vai pagar a taxa. Mas ela vai ser calculada apenas sobre os 5 mil que passarem do limite dos 10 mil. Outra coisa, caso o valor da taxa seja inferior a 10 reais, ele não vai ser cobrado, mas sim acumulado para o semestre seguinte, ou para a data de encerramento, o que acontecer primeiro. Agora, resgatou antes, não tem jeito. A cobrança vai ser feita no ato. Vamos para a próxima taxa de serviços, que é a taxa de administração da instituição financeira. Sim, eu estou falando da taxa que o seu banco ou a sua corretora pode cobrar. E por que cargas d'água a sua instituição financeira cobraria uma taxa de administração sobre as suas operações no Tesouro? Porque ela tem custos com o cadastro dos investidores e com a intermediação da negociação dos títulos e transferência de valores. Afinal, minha amiga e meu amigo tesourista, nós estamos falando de uma empresa como qualquer outra do setor financeiro. Se serve de conforto, mais de 85% das instituições financeiras não cobram taxas de administração dos seus clientes para negócios com o Tesouro Direto. Mas quem cobra precisa respeitar o limite máximo de 2% ao ano sobre o estoque de títulos do seu cliente. É meio pesado e impacta na rentabilidade. Mas o que se pratica hoje está ali, próximo a 0,50% ao ano. Para fecharmos, e a corretagem? Essa é outra pergunta que muita gente me faz. As corretoras e distribuidoras de valores imobiliários têm total liberdade para cobrar taxa de corretagem sobre as operações dos seus clientes, inclusive no Tesouro Direto. Mas a maioria também não faz isso. Sim, virou uma prática do mercado a isenção de corretagem para o Tesouro. Elas entendem que é bom ter o cliente sempre por perto e usam o Tesouro como um aliado. Fechamos assim a parte dos custos das suas operações no Tesouro. Você já sabe como os impostos e as taxas impactam no seu investimento. E já pode contar isso para todo mundo da sua rede de contatos. Pode mandar curtir e repassar esse vídeo aqui também, hein? Essa é a nossa combinação. Eu trago o conteúdo do Tesouro e você espalha para o povo todo, igual fofoca. Fofoca do bem, hein, gente?